Meus amigos, o Brasil é, no momento, na verdade, um país protecionista aos errantes, a bandidais e aos preguiçosos e acima de tudo ladrões. Tem uma cena mais deprimente do que essa patrocinada pela presidente Dilma Rousseff, a respeitável presidente do nosso país. Ela resolveu demitir, eu não sei se chama demitir, todos os diretores, ou melhor, toda a diretoria da Petrobras. Mas, antes de demití-los, ela convidou para uma reunião em Palácio. Ora, meus caros amigos, se a presidente, com toda a força política, administrativa, convida os diretores da Petrobras para uma conversa, é evidente que ela foi dizer a eles alguma coisa parecida, vou demití-los, mas depois ajudo, qualquer coisa. Porque se ela quisesse punir esses ladrões da Petrobras, ela simplesmente demitia e não precisava convidá-los para ir à sua presença. Eu acho que isso é deprimente. Eu acho isso uma vergonha para um presidente da República convidar as pessoas que estão sendo todas revisionadas por ações terríveis, cruéis, de roubo da Petrobras, e agora vão ser recebidos, antes da divisão, pela presidência da República. Até onde nós vamos parar num país como vive esse? Ou melhor, e no mundo também. O mundo está vivendo uma crise sem tamanho. Não é só o Brasil. Não, não vamos também falar somente do Brasil. O mundo, essa questão desse novo país chamado ISIS, isso é um absurdo que nós estamos vivendo. E o poder deles é tão grande, desses habitantes dessa nova área de terra, que fazem o que acabaram de fazer agora com a Jordânia. Como vingança, mataram o jordaniano, vivo, ou melhor, tocaram fogo nele vivo. E o mundo assiste quase que calado, parece que não tem força para reagir. Mas tem uma coisa ainda que nós temos que falar nesse momento, voltando ao Brasil, não é mais sobre corrupção. Porque parece que a corrupção se tornou um plano banal no Brasil de ponta a ponta. É a questão nossa. E aí governo não tem culpa. Nenhum. É a falta d'água que é sequela. Essa é desanimadora. Não chove. E nós estamos perdendo as nossas últimas esperanças. Eu quero saber o que vamos fazer num país desse que já está todo contaminado pelo ódio, pela vingança, pelo roubo, pela criminalidade. Se nós não tivermos um bom inverno, esse país vai explodir de uma vez. Vai explodir sim, porque o povo não vai suportar. Você não pode sair daqui da Paraíba, vou morar em São Paulo. Se lá não tem água, vou morar em Brasília ou qualquer outro canto. É um momento difícil que nós estamos vivendo. É preciso que tenhamos, mas não temos, um presidente da República forte para colocar em pauta uma ação animadora para todos os brasileiros. Punir a bandidagem. Colocar na cadeia os necessitados, não, perdão, aqueles que erram. E mostrar aos demais habitantes, aos mais sofredores, que eles merecem alguma pauta consoladora. Eu sou desanimado com o Brasil, hoje eu sou, e estou desanimado. A começar por essa cena deprimente da presidenta da República, antes de demitir os diretores da Petrobras, convidou todos, convidou a todos, para se reunir com ela no Palácio do Planalto. É uma tristeza que dá raiva. É uma tristeza que desanima a todos nós. Chico Cardoso, direto ao ponto.